Olá pessoal, estou aqui no Nick Green, Parque Toronto. Esta rua aqui é a rua privativa do condomínio e aqui serão as lojas comerciais. Essa rua privativa vai dar início ali na rua Ocrísia, do Parque Toronto. Toda a infraestrutura que você tem aqui na frente do condomínio, aqui é estacionamentos para as lojas comerciais que ficam aqui na frente do condomínio. São dois condomínios, o primeiro aqui que você está vendo, nesta torre aqui são apartamentos com 152 metros quadrados, são apenas quatro apartamentos por andar. Ele fica no condomínio Emerald. E bem aqui fica a entrada, a portaria de veículo. E aqui a piscina coberta, com raia de 25, uma piscina semiolímpica. Toda essa rua aqui tem estacionamentos para visitantes, como também vai ter vaga de visitante na parte coberta. Vem aqui que eu vou mostrar para vocês um pouco mais de detalhe. É um vídeo um pouco rápido, porque tem muitos corretores que querem apresentar o produto. Então, fica muito mutuado. Então, esse condomínio do lado direito que você viu, é o condomínio Emerald, onde tem as plantas de 112, 132 e 152 metros quadrados. Tem a piscina coberta e uma piscina descoberta, com raia de 25, além de uma quadra de tênis. Agora, aqui, é o condomínio Tomalhane. Ele é um condomínio com apartamento de 69 até 106 metros quadrados. Aqui você tem apartamento de 85, 87 metros, nessa torre. Aqui na maquete, você vê que a maquete sobe, desce a torre, acende para você identificar qual que são as torres A, B, C ou D. E outra coisa, todos eles têm esse aqui, chamado Garden. É um apartamento que você tem uma área externa para o seu uso. Aqui você tem uma praça de 5.500 metros quadrados. Você tem tanto nesse condomínio Tomalhane, como também no Emerald. Nos dois você tem essa praça. Aqui no canto, você tem uma torre em L. É uma torre um pouco maior. Tem mais apartamentos por andar, tá? Porque a altura são todas iguais. É térreo e mais 10 andares. Nesse condomínio aqui, você tem apartamentos de 69, 70, 80, 85, 87, até 106 metros. Essa quadra aqui é uma quadra poliesportiva, tamanho oficial. Quando dá para jogar tênis, basquete, futebol, tá? Bem bacana. Não é aquelas quadras recreativas, não. Essa área verde fica aqui, já mais próxima da marginal. Quem passa aqui pela parte de baixo, tá? É uma área exatamente onde está o nosso plantão, que será plantado as árvores. Então, é um condomínio com lazer de clube. Você aqui não vai sentir falta de nada. Vai ter essas duas churrasqueiras de apoio para as quadras de futebol. Quando bate um futebol, joga um vôlei aí. Pode passar aquela picanha, né? Fazer aquele churrasco com os amigos, muito bom. Aqui também tem, ó, garden, tá vendo? Então, em todas as torres, você vai ter apartamento garden. São apartamentos bem maiores. Porém, a área construída é igual. Só a área externa que é maior. Aqui você vai ter segurança total. Uma rua privativa. Lazer completo. Então, isso no Emerald. Você viu aquela piscina coberta? Tem mais essa descoberta aí, tá? Bastante prazer pra você e pra sua família. Quero convidar você pra vir conhecer isso aqui pessoalmente e conhecer os quatro apartamentos decorados, tá? Me procura. Me dá esse prazer de lhe atender, apresentar esse projeto. As condições de pagamento são muito bacanas. Você pode pagar durante a obra em 36 vezes, dependendo do período que você comprar o seu apartamento. Então, você que tá vendo esse vídeo, se o produto não lançou ainda, aproveita a tabela zero, que é a primeira tabela, e tenham condições melhores de compra e de escolha de unidade, tá? O apartamento tem muitas vistas boas, sol da manhã, sol da tarde, mas quem chega primeiro termina fazendo as melhores escolhas, tá? Eu sou o corretor fenômeno aqui na Ezetec, meu apelido é Fenômeno. Esse nome me deram porque eu já vendi mais apartamento do que o Ronaldo fez gol. Então, por isso que é meu nome aqui, tá bom? Me procurando aqui, terei prazer em te apresentar esse projeto. E os quatro apartamentos decorados aguardam por você, pra vir conhecer a gente e sua visita pra ter um atendimento priorizado. Na hora que você chegar aqui, eu lhe atenderei.